Explica pra gente o que é fome hedônica. Eu vi isso aí algumas vezes na internet, alguém falando assim, mas é melhor... A fome hedônica é aquela fome que é uma necessidade de comer, você não tem fome física, é a fome emocional, né? Que hoje a maior parte das pessoas ganham peso pela fome hedônica. É uma fome compulsiva? Compulsiva, aquela coisa de você descontar na alimentação alguma emoção. Quando você correlaciona a alimentação com a emoção. Então você tá triste, você come, você tá feliz, você come. Eu já vi pessoas que, por exemplo, que fumam muito e querem parar, e aí eles transferem aquela vontade de fumar pra comida. De certa forma seria uma fome hedônica, né? A questão do cigarro é uma transferência de vício. O cigarro, ele é um vício, né? E comer tem a fome hedônica, mas existe um momento que isso se torna um vício. Você não tá nem com uma necessidade emocional quando você vê que você já tá comendo. E quando você para de fumar, normalmente você transfere o vício do cigarro pra outro vício. Então eu falo, gente, presta atenção, quando um paciente meu vai parar de fumar, vamos transferir o vício pra um vício de andar de bicicleta, pra um vício da atividade física, pra um vício de alguma atividade manual. Então, presta atenção nisso. Então, quando for parar de fumar, presta atenção mesmo. Pra não transferir o vício pro vício de comer. Porque às vezes a pessoa nem comia. A pessoa só fumava, fumava mangrinha. Só fumava, mas aí ele... É, então cuidado na hora de transferir o vício. Transfere, se é pra transferir o vício, o ideal é você não ter vício. Mas se é pra transferir, transfere pra uma coisa boa, sei lá, pra um crochê, pintar alguma coisa, né? Sei lá, inventa uma atividade física, mas cuidado pra não transferir pro vício de comer. Senão você vai arrumar outro problema. Você largou o cigarro, vai arrumar outro problema, que é a obesidade. Porque depois pra parar, vai dar um trabalho. Dá trabalho. Então, é complicado. É controlar o vício. Eu também queria saber, que o Matheus até falou um pouco antes de começar, o Matheus falou que também queria fazer, que é pra você explicar o que é aquele CEMISLIM. Aham. O CEMISLIM é um aparelho super novo. CEMISLIM, ele é a mesma tecnologia da ressonância magnética, né? E eu tenho lá na clínica o CEMISLIM. É um aparelho que eu falo que veio não só pra estética. As pessoas enxergam ele como estética, mas ele não é estética. Ele é funcional. Ele aumenta a massa muscular. Então, ele tá muito famoso na parte do pessoal aí de TV, de mídia, né? Pra trincar corpo. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem problema articular de joelho. Eu vou hipertrofiar aquela musculatura pra ter uma resistência articular. Um idoso. O pessoal que teve COVID, que perde muita massa muscular, que fica com muita sequela. Então, você melhora a massa muscular, você coloca essa pessoa pra andar mais rápido e ter uma resposta. Então, basicamente, ele é o quê? Ele hipertrofia músculo. Pra você ter uma ideia, o CEMISLIM, ele faz 20 mil contrações musculares em 30 minutos. Então, se você vai fazendo o abdômen, Matheus, você vai fazer 20 mil contrações em 30 minutos. Quantas aulas de academia você demora pra fazer 20 mil abdominais? A vida inteira. A vida inteira. É sério, cara. Abdominal é complicado. Ele faz em 30 minutos. Entendeu? Pra você ter uma noção... Ele é tipo aquelas coisas que vem do Polishop lá, que fica... A moça coloca... É, mas aquilo lá... Não, eu entendo. Outra tecnologia. É, é outra tecnologia. Aquilo é uma contração superficial. Foi até legal você falar isso, porque tem um monte de aparelho que faz contração muscular. Mas é uma contração superficial. Ela vai fazer uma contraçãozinha pequena. O SEMISLIM, ele faz uma contração supramáxima. Quando você faz um exercício de musculação, você ativa 30% das suas fibras musculares. O SEMISLIM, ele consegue ativar de 80 a 90. Então, é muito forte mesmo. Você sente aquele... E como é que funciona? Você marca X sessões? A senhora vai olhar a pessoa, vai ver o que é o recomendado? Vai olhar, vai ver o número de sessões. Normalmente, tem que fazer de 8, de 6 a 10 sessões. Mas racha mesmo. Racha. Sem intervenção. Porque hoje está muito na mostra a questão da lipo-LAD. Mas a lipo, ela não vai aumentar teu músculo, né? Ela vai só cortar a gordura ali no local. Vamos partir para o final, porque a moça tem que pedalar muito amanhã. Mas eu queria... É que hoje está muito na moda essa questão dessas lipo-LAD, lipo-HD e não sei mais. Antigamente, tinha aquela lipo normal, que era o que tinha. E o rebote era uma coisa muito grosseira. Porque a pessoa começava a engordar no braço e virava... É horrível. Qual que é o rebote dessa lipo? A pessoa faz essa lipo-HD hoje. E ela não se cuida. Eu já vi as pessoas engordando... O problema é engordar de novo. Quando você engorda de novo, você fica com uma fibrose naquele local, você acaba engordando nas outras áreas e aquilo ali fica mais sequinho, mas de uma forma torta. Muito artificial. Muito artificial. Eu já vi várias pessoas que fizeram a lipo-HD e engordaram de novo. Aí você fica com uma bola de gordura saindo e aonde fez, onde tinha o rachinho, fica fundo. Nossa. Aonde não tem, fica uma coisa... Nossa. Eu vi uma paciente minha, eu olhei e falei, meu Deus, ela se arrependeu. Eu falei assim, mas você não tinha que ter se arrependido da lipo. Você tinha que ter se arrependido de ter engordado de novo. Então, já que fez a lipo, cuida pra não engordar. Esse é o grande problema de quando a pessoa quer mudar esteticamente e ela quer ter artifício externo. Eu não sou contra a lipo, eu não sou contra a cirurgia bariátrica. Eu acho que tudo tem o seu momento, tem a sua indicação, tem a sua necessidade. Mas eu falo assim, pensa na qualidade de vida. Não adianta você fazer uma lipo e não mudar seu estilo de vida, porque você não vai ter qualidade. Você não vai ter saúde. O que adianta você estar com o shape ali em dia, em ordem, e não ter saúde? Você não vai nem conseguir sustentar o shape, você vai tomar uma furtura. É, e ter hipertensão, e ter diabetes, ter que ficar fazendo isso, fazer aquilo, não resolve. É por isso que eu falo, pra qualquer pessoa que quer fazer um negócio, você faz um ano de academia, um ano de dieta. E aí depois... Se você conseguir cumprir esse um ano, você vai estar pronto pra fazer, vai ficar legal. Só que depois você vai ter condição mental de conseguir continuar com aquilo. Exatamente. Exatamente.